E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o CSGO Mobile, o que que aconteceu com o CSGO Mobile O que que, se ele vai lançar, se ele não vai Mano, teve muitas pessoas que veio comentar comigo e falou DNX, não sei o que que tá acontecendo com você, mano, você não avisou mais o que que aconteceu Então rapaziada, tô aqui pra me pronunciar aqui ao vivo pra vocês, né Que é basicamente o seguinte rapaziada Mano, aconteceu muitas coisas de lá pra cá sobre o CSGO Mobile Como eu já citei algumas pra vocês, que o jogo pode sim realmente ter acabado Justamente por ter o jogo sim excluído todas as redes sociais Literalmente todas mesmo, tipo Facebook, Discord, literalmente tudo Isso começou com apenas um ban de 1DM, né, que era o Craig, não sei o nome dele muito bem Mas basicamente ele não é quem tomou banho, ele perdeu todas as permissões lá dentro do Discord, né E ele era o cara que dava as informações, que dava todas as, né, que trazia as atualizações pra gente E basicamente rapaziada, ele foi banido, né, banido não Ele perdeu as tags, perdeu tudo, então ele perdeu o direito de falar basicamente, né E depois disso, galera, em vez de melhorar, só piorou, galera Só literalmente piorou, porque tudo o que tinha que, pra melhorar, pra tipo Ah, não, vai lançar o jogo tal dia Não, não tinha isso, entendeu, galera Basicamente aconteceu de eles terem apagado isso, né E aparentemente nada foi declarado, galera Nada, 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 nada foi declarado Mas o jogo em si ainda não saiu da Play Store, entendeu Se você for lá na Play Store, ele tá lá Mas tem uma coisa muito importante, galera Que muitas pessoas não sabem o que tem lá É basicamente o seguinte, velho É tipo assim, o jogo não é a mesma coisa Não tá lá o Counter Strike, CSGO Mobile ofensivo, entendeu Não tá lá mais assim, mais não Agora tá diferente Agora ele tá de um modo onde que ele tá japonês E rapaziada, eu vou falar pra vocês Esses dias, por esses dias mesmo Eu andando pelo YouTube, né Eu fui recomendado pra mim um vídeo sobre o CSGO Mobile Eu falei, como assim, mano? What the fuck? O cara tá gravando um vídeo de CSGO Mobile Sabendo que não tem CSGO Mobile Entendeu? E o que que acontece, galera? Eu vi sim um vídeo de uma pessoa Não sei qual é o nome Acho que é um russo, mano Ou... Não sei o lado que ele é, mano Mas eu sei que basicamente Ele tava jogando o CSGO Mobile, né, galera? E o CSGO Mobile, sim, mano Tava funcionando lá E eu falei, como assim, velho? Será que eles podem sim Tá lançando um outro CSGO, velho? Né? Então, galera Aquela coisa A teoria confirma-se Que o jogo não tinha muita coisa a ver com a Valve A Valve não tinha aval da situação A Valve não tinha nada a ver com o CSGO Mobile Tanto, galera Que eu acredito que a Valve Deve ter dado um aviso pra Perfect World Perfect World Vamos fazer... Não era Perfect World até, né, mano? Inclusive, não era Mas ela deu um aviso pra desenvolvedora Falou, então Se vocês não tirarem meu jogo do ar, né? Se vocês não tirarem essa cópia barata do ar Eu vou pegar E vou meter ali um processo em vocês Se não der um processo, né? Nós tem duas, digamos que Possíveis coisas que aconteceu Que foi o processo Ou apenas um aviso Qual que vocês acham aí? Inclusive, galera Aproveita pra deixar o like Se inscrever aqui no canal Porque é muito importante Você vai ficar por dentro de todos os vídeos Sobre CSGO Mobile Sobre skins de CSGO, entendeu? Sobre gameplay de CSGO A gente tenta variar muito Os vídeos aqui do canal Então vale super a pena Você tá se inscrevendo e acompanhando Beleza, galera? Deixa o likezão aí pra nós Se inscreve no canal Que é muito importante E comenta aí, galera O que que vocês acham? Vocês acham que a Valve processou A desenvolvedora do CSGO, né? Porque, tipo assim Vamos conversar da seguinte forma Pra quem não viu O CSGO Mobile Ficou muito tempo na Play Store Mesmo depois de ter excluído Todas as redes sociais Depois de ter feito tudo Ele continuou lá na Play Store Mas só que dessa vez, rapaziada Aconteceu uma coisa bombástica O que que aconteceu, galera? Aconteceu com que O nome foi trocado, né? O jogo não saiu da beta Então você não consegue jogar Então, rapaziada Uma coisa que eu vou falar pra vocês A chance do jogo voltar É muito, 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 muito alta Entendeu, rapaziada? Como assim muito alta? Mas vai ser desenvolvido pela Valve? Não Entendeu? Mas como vocês viram, rapaziada O que chamou muita atenção De todos os brasileiros Todos os mundos mesmo Do CS De tudo Do Mobile Do Free Fire De tudo O que que chamou atenção Foi a física O jeito que o game foi criado Entendeu, rapaziada? E essa desenvolvedora Mano Vai trazer um jogo Nesse estilo Mas só que tipo Não vai ser que nem o CSGO Entendeu, rapaziada? Não vai ser que nem o CSGO Que a gente conhece Mas vai ser parecido Entendeu, rapaziada? Porque, mano Pra quem não sabe, véi Se você for criar um jogo hoje Eu acredito que você vai precisar De pelo menos Ter acesso Tipo O acesso que eu falo É permissão Pra utilizar tudo Entendeu? Tipo Desde uma arma Desde um mapa Então tudo tem Os seus direitos autorais Então acredito que Tipo Não vai poder colocar Uma Dust da vida Uma Mirage da vida Mas talvez eles criem Novos mapas Entendeu? Eu não sei se a galera Vai ficar muito interessada No CSGO Mobile Aqui pra frente Porque, mano A galera quer jogar um CS Quer jogar um mapa da Mirage Quer jogar com uma faquinha bacana Mas imagine, rapaziada Se eles lançam Um outro CSGO Mobile Que, mano Vai ser diferente Por isso que eu tô falando Se inscreve no canal Deixa o like Porque, mano Se vocês não se inscrever Você não vai ter acesso A essas dicas Essas novidades Que vão acontecer Dentro do CSGO Mobile Beleza? E eu vou tentar trazer No máximo Tudo que tiver Sobre o CSGO Mobile Inclusive, rapaziada Se inscreve no canal Porque nós fazemos O CSGO aí também, né? Uns vídeos bem editados Bem produzidos pra vocês Então vale super a pena Beleza? E aí, galera Quando for lançar Qualquer tipo Porque tá pra lançar Entendeu? Esse gringo Que eu falei pra vocês Ele lançou, mano Ele tava jogando lá O jogo lá Na moral mesmo O CSGO Mobile Eu achei bem interessante Rapaziada Porque, tipo assim Eles mudaram tudo Tá ligado? Eles mudaram tudo Eu vou tentar trazer Pra vocês Mas por isso Que eu peço o apoio De vocês Pra ativar o sino De notificações Se inscrever no canal Entendeu? Pra não Mano Pra me dar incentivo A tá trazendo Esse tipo de conteúdo Aqui no canal, galera Porque eu sei Que vocês curtem Eu sei que vocês gostam De saber sobre As notícias do CSGO Mas, assim, galera Breve Simplificando, rapaziada Tem uma grande chance Do CSGO Estar voltando Aí pra nós Beleza, galera? Sério, literalmente Tem uma grande chance Não vai ser Como CSGO Mobile Entendeu, galera? Não vai ter o título lá CSGO Mobile Voltou Vai ter outro nome Tá ligado? Tipo, vai ter Um nome japonês Com urso Com tudo Envolvido 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 Porque, mano A Valve Já Mano Por eles ter finalizado ali Eu acredito Que a Valve Foi taxadora A Valve Taxou A Valve Falou Não quero saber De vocês Aqui Eu quero saber Do meu jogo Livre De cópias De cópias Entendeu? E basicamente Porque que nem Eu comentei Com vocês Galera A Valve Não ia querer Criar um jogo Não ia querer Criar um jogo Tipo assim Que envolvia Super o nome Dela Entendeu? E tipo Colocar no nome E na mão De outra empresa Galera Isso aí Eu já tava claro Eu já imaginava Que poderia ser Uma cópia Muito bem produzida Inclusive Por isso Que eu já falei Pra vocês Aqui no canal Muita gente Que tá inscrito No canal Sabe o que eu falei E mano Acompanhou tudo certinho E viu Que realmente O que eu falei Comprovou-se No mais certo possível Entendeu? Então galera É aquela coisa Rapaziada Pode ser que o jogo Volte brevemente Muito brevemente Então por isso Que eu falo Acompanha Se inscreve no canal Que é muito importante Beleza? Mano Eu não vou Nossa Até erra Nos vídeos Porque é complicado É tanta coisa Que você tem que falar Que mano É tenso Mas rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Acompanha todos os vídeos Do canal Rapaziada Porque mano Se acompanhando Você vai ter acesso A todos os vídeos Se você se inscrever Deixar o like Você vai ter acesso A todos os vídeos Brevemente Aqui no canal E eu vou tentar trazer Todo dia tem vídeo No canal De skins De FPS De tudo Rapaziada Então o conteúdo aqui É bem diversificado Se inscreve aí Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês O Mano de Eren Vai ficando por aqui Valeu Falou O Mano de Eren O Mano de Eren O Mano de Eren O Mano de Eren E aí